Música 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 Parabéns é totalmente diferente, com a graça de Deus, hoje a gente ganha mais um atleta do nosso grupo, que vai fortalecer mais ainda o Paulista, já é antigo, mas está estreando hoje novamente, uma temporada abençoada para ti, no próximo jogo você deixa que seja temporoso e cada vez esse grupo vai se fortalecendo, mas está ficando bonito porque vocês estão dando tudo como você sempre fala, estou dando o máximo dentro de campo, então gente, vai ganhando confiança, vai adquirindo essa leveza dentro de campo, então gente, mais uma vez, façam o melhor de vocês, que com certeza vocês vão sair abençoados nesse Amém, isso aí, bora rapaziada Amém Amém Bora, 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 bora A CIDADE NO BRASIL 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 GOOOOOOOL GOOOOOOOL A CIDADE NO BRASIL E VAMOS PARA CIMA COM A GRAÇA DE DEUS Tava falando antes Eu disse que ia falar em circuito nacional Caso tivesse oportunidade E a tarde eu tava falando com Jesus E pedi ele um gol E ele não deu só um gol Deu logo dois Isso é tudo para uma glória do Senhor Jesus Graças a Deus né, mais um gol Mais uma vitória muito importante Um adversário Um adversário que não tinha levado gol né Mas a gente sabia que a gente Com a nossa força dentro de casa Com o apoio da nossa torcida mais uma vez A gente fez um grande jogo Agora vamos descansar né Tem um jogo importante domingo Eu faço um convite especial Para a minha torcida Que venha realmente Lotar a nossa casa Para a gente Fazer mais um grande jogo Diante do nosso adversário Um, dois, três, um, dois Um, dois, três, dois